O seu amor É a luz que nem quer as asas do meu destino Clarejado, timo, pétalas De estrela cair bem devagar Oh, meu amor Viver é todo sacrifício feito em seu nome Quanto mais desejo um beijo, um beijo seu Muito mais eu vejo Gosto em viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor é balance Por ser amor Invade Enfim Fim 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 O ser exato O amor não cabe em si O ser encantado O amor revela-se Por ser amor E vá-te e fim